Vai descer dois adultos, totalizando 120 quilos É muito alto, gente Relaxa, abre o braço, tipo esse aqui, só Solta, solta o braço Senta, senta, pode sentar Senta, pode sentar Tá liberado, pode ir Uhul, uhul, vamos, vai beber também Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, tchau tchau gente Valeu, obrigado Legal Legal Eu faço assim